É sensacional, são duas polhas em 24 horas, eu não tinha nenhuma listar car. Cara, incrível, a de ontem foi muito especial, não posso dizer que essa foi mais especial, mas é a do milhão, né? Então, é uma corrida que todo mundo vai estar ligado, assistindo, acho que meu patrocinador vai estar super contente, e é especial demais. Agora, como eu falei ontem, contei a emoção, que é muita, cara, muita novidade esse sinal de semana para mim. Eu estou performando muito bem junto com a equipe, muito contente com como eu estou administrando toda a situação e entregando o resultado que eles me contrataram para isso. Então, é sensacional, é incrível. Vamos lá, agora é manter o foco, manter a cabeça boa, confiança está a mil, e ontem não veio a vitória, quem sabe é hoje, quem sabe estava aguardado para hoje, vamos ver. Vamos lá, vamos lá.